A peça Cruel fala do movimento sentido de vingança por Gustavo, papel de Rinaldo Giannechini, é o vetor da história. Muito perspicaz e orgulhoso, ele desenha os acontecimentos e os conduz à direção em que imprime dita. Adolfo, papel de Eric Marmer, é um pintor inseguro, facilmente manipulado, mas sutilmente forte. Casado com a belíssima Maria Manoela, que faz papel de tecla e ex-esposa do Cruel Gustavo. Vamos ver? Não me diga que recebeu a receita de uma mulher. Eu? Você só pode estar brincando, não sei o que é. Ficou tão clorado. Essa imagem que você carrega te impede de ver como ela realmente é. Por que você apontou por aí pra me beijar desse jeito? Vou te dizer, gastei rios de dinheiro. Uma pequena pétala bruta, onde ela bisqueia as minhas ideias. E lá ficaram até o dia que você percebeu que eu tinha liscado a pétala toda. Eu tenho a impressão de que meu irmãozinho está mentindo. Cine e Cultura recebe Eric Marmer, voltando aos palcos com a peça Cruel, família reunida, Jane e Kine, todo mundo. Só alegria. Bom isso, né? Muito bom, muito bom, maravilhoso. Momento muito importante da minha carreira. Fico muito feliz disso tudo que está acontecendo. Pela recuperação do Gianni, por ele ter voltado ainda mais forte como pessoa e como ator, porque anda junto. Então quando a gente cresce como pessoa, cresce como artista também. Eu acredito muito nisso. Um trabalho de sucesso que é Cruel, mas você está nessa história desde o começo, quando surgiu Cruel, você já estava participando de tudo. Como que é isso? Você vê uma peça, passou por um momento difícil e retorna aos palcos agora. Acho que como ator isso muda o personagem, como se reencontra os palcos. Mudou, claro. O teatro é vivo, né? Então, assim, mesmo se você vier amanhã, vai ser outro espetáculo. Até os momentos e falas que a gente acha uma coisa bacana, que a gente acha que está bem encaminhado, que foi bem apresentado, no dia seguinte a gente vai fazer diferente com a emoção que tiver no dia. Eu acho que essa que é a brincadeira. É sério, mas a brincadeira é essa, é se divertir fazendo isso. Então, em sete meses é impossível você voltar à mesma pessoa, é impossível ser a mesma peça. E que bom que a gente conseguiu voltar melhor, por causa disso tudo que o grupo todo passou, né? A gente estava presente esse tempo todo, então... Mais unido ainda, né? Certamente, muito mais unido. E o seu personagem, que sofre na mão do Jean? Conta um pouco sobre o seu personagem para nós, Érico. É, ele já... é complicado, é difícil falar. Um pouquinho só. É difícil, não é? Até para não entregar também o que acontece. Não, não vamos, não vamos entregar o ouro, hipótese alguma. O meu personagem se chama Adolfo e ele sofre porque ele está num momento muito ruim com a mulher dele. A mulher dele não está quando a peça começa, ela está fora. Então, ele está inseguro, ele está com ciúmes porque começa a descobrir algumas coisas a respeito dela. Essas histórias de sempre... Essas histórias de casais, dentro do ciúme, aquela coisa... Mas a gente não enjoa de ver, né? As histórias são as mesmas. Porque a gente vive isso dia a dia também, né? Mas é um Strindberg, né? Não fui eu que escrevi. É um clássico. Uma história de 100 anos e que está viva até hoje. É extremamente moderna e presente na atualidade. Então, eu acho esse texto genial. Assim como toda, praticamente toda a obra do Strindberg. Eu assisti Brincando com o Fogo, que teve estreia há pouco tempo, até com a direção do Nelson Baskerville. Meu, é uma coisa também de louco. Você vê o texto, como ele discute essa relação humana dos casais. Aquela coisa de um com o outro. Aquele jogo de casais. Eu acredito que um bom texto seja mais ou menos uns 50% do espetáculo. Eu acho que, principalmente para mim, eu tenho uma certa predileção até por textos. Eu gosto de lê. Não, mas clássico, sabe? Porque você vai direto para a boca do lobo, entendeu? Se alguma coisa der errado e não gostar, a culpa não é do texto. É porque eu não fiz bem. Então, eu gosto de buscar isso para poder crescer como ator, entendeu? Encartado até 15 de maio aqui na FAP, então, né? Isso, 15 de maio, segundas e terças, às 21 horas. Muito obrigado, Eric. Obrigado, você. Valeu. Não me diga que recebeu o texto aqui da mulher. Eu? Você só pode estar brincando, com certeza. Ficou tão corada. Essa imagem que você carrega te impede de ver como ela realmente é. O que você aprontou por aí para me beijar desse jeito? Vou te dizer. Gastei rios de dinheiro. A pequena pedra bruta, onde eu abisquei as minhas ideias. E lá ficaram até o dia que você percebeu. Eu tinha liscado a pedra do todo. Eu tenho a impressão de que meu irmãozinho está mentindo. Cine Cultura recebe Maria Emanuela. Como que foi restrear esse trabalho, voltar ao Teatro FAP? E a equipe formada, a família completa, né, Manu? Família completa e a gente está muito feliz. Para a gente é uma emoção muito grande, né? Voltar com todo mundo, ver que o Gianni está bem, que ele está com saúde, que ele está disponível, que ele está com vontade. Isso é que é o mais especial. Manuí, fala um pouco do seu personagem. Uma mulher tão sedutora e tão quista por dois galãs, né? Ah, para poucos, né? Não, até que ela é uma mulher moderna. Uma mulher à frente do seu tempo. Eu não acho que ela é tão cruel assim. Na verdade, é uma situação. Ela se sente pressionada a falar e ela fala o que ela realmente sente. O Strindberg era um autor à frente do seu tempo, moderno e misógino, né? Ele tinha um certo problema com as mulheres. E a misoginia dele, a meu ver, ela acaba colocando a mulher num lugar muito especial. Eu acredito que quem veja de fora deva entender o que eu digo. Eu não acho que ela é culpada nem má. Ela é uma vítima também, como todos eles. Uma vítima da situação. Manuí, então a Selma, o Elias acertaram na mulher certa nesse papel do Tecla. Porque a beleza está cada vez melhor, né, Manuí? Ah, que isso. Obrigada. Imagina. Temporada no Rio de Janeiro agora, em junho, como começa? Se Deus quiser. A gente ainda não tem data certa, mas a gente deve fazer segundo semestre no Rio. Estamos super animados, super felizes. Enfim, vai dar certo. Manu, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Algumas palavrinhas. Bom, nós agradecemos a presença de todos, né? Esse é um trabalho de amigo, né? Os nossos três aqui é um projeto absolutamente feito por pessoas que queriam estar aqui, junto com a nossa produtora, as produtores que queriam, Selma e Célia, mais o nosso diretor Elias, toda a nossa equipe, pequena, porém, feliz pra caramba. A gente, a gente, não tem como falar como é a nossa felicidade de estar aqui hoje. Gente, tem muita vontade sempre de fazer. Eu não quero perder uma oportunidade de agradecer, né? Meu coração cabe mais tanta gratidão, né? Eu vou começar a agradecer a pessoa que eu agradeço todos os dias da minha vida. que eu agradeço todos os dias da nossa felicidade de estar aqui hoje. Eu quero falar aqui, né? Eu quero falar aqui, né? Eu quero falar aqui, né? Esse ser iluminado que eu tive a sorte de ter como mãe. A pessoa mais querida, mais parceira, coração mais livre que eu tinha na vida, que eu podia ver na vida. Eu te amo loucamente. Minhas irmãs queridas, super presentes também na minha vida. Eu quero aproveitar também e agradecer aos pais, todos os nossos, queridos. Porque, é, todo mundo, gente, é, tem tantos amigos aqui, tantas pessoas queridas, tantos amigos da classe que eu tô vendo, Tanta gente que participou desse meu processo, com todo carinho, e quem até não tava perto, mas eu sei que tava torcendo tanto, pessoas que eu nem conheço, mas que me mandaram tanta força, tanta luz. Enfim, um beijo enorme a vocês. Eu queria fazer também uma homenagem aqui, porque esses meses todos, eu fiquei muito emocionado de constatar uma coisa, de ver, como é bonito as pessoas terem uma vocação e exercer tão lindamente uma profissão, né? Eu preparei com uma turma, que tá aqui também, boa parte dela, que me mostrou, além da competência, um amor pela profissão, um respeito pelo ser humano, e eu quero fazer aqui essa homenagem. Eu tô falando dos meus médicos. Doutor Diana, doutor Anderson, doutor Malavolta, doutor Elnara, e toda a equipe de enfermeiros lá do Silvio Ibanez, que eu fiquei muito impressionado, como é bonito realmente você poder contar com esse amor, e vocês fazem muito parte desse processo, profundamente, de eu estar aqui, e vão fazer parte muito importante da história da minha vida. Enfim, gente, eu fico tão emocionado porque é muito amor, cara, é muito carinho por receber esse tempo todo, e eu penso mesmo que talvez a grande descoberta nesse sentido que a gente gostou da vida é a gente aprender a amar, a gente tá aqui pra trocar, então, muito obrigado. Aplausos 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 Não me diga que recebeu a receita de uma mulher. Eu? Você só pode estar brincando, você pensa. Ficou tão chorado. Essa imagem que você carrega te impede de ver como ela realmente é. O que que você apontou por aí pra me beijar desse jeito? Vou te dizer. Que as guerrinhas de dinheiro. A pequena pétala bruta, onde eu abisquei as minhas ideias. E lá ficaram até o dia que você percebeu. Eu tinha liscado a pétala toda. Eu tenho a impressão de que meu irmãozinho está mentindo. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br Também temos o blog cineculturatv.blogspot.com E o Twitter cinecultura e cinecultura.tv Grande beijo. Até a semana que vem com mais Cine Cultura. Cine Cultura. E aí E aí Tchau, tchau.